O Uruguai está de volta à Copa do Mundo depois de ter ficado fora da última edição. A Celeste conquistou a vaga na repescagem com este gol de El Loco Abreu e levou à loucura a torcida no estádio Centenário. O empate em 1 a 1 com a Costa Rica foi suficiente para o primeiro campeão mundial conquistar a vaga na Copa. O Uruguai está de volta à Copa do Mundo.